Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Pedro, vossa senhoria, indo direto às perguntas, vossa senhoria tinha conhecimento do descomunal esquema de corrupção sob o comando do presidente da Petrobras, Sérgio Gabriele? Não. Durante o desenrolar dos trabalhos não tinha, e sequer posso afirmar se ele tem ou não tem responsabilidade, em que nível não me compete esse julgamento. Vossa senhoria, então não tinha nenhum conhecimento e nem desconfiava de nada desse esquema de corrupção? Não. Vossa senhoria teria algum envolvimento com o presente esquema de corrupção investigado por este CPI? Não. Vossa senhoria ocupava um cargo influente na Petrobras e diante desse fato chegou a ter contato direto com o doleiro Alberto Youssef? Não. Vossa senhoria conhece o Sr. Pedro Barusco, já se reuniu com ele para tratar de algum assunto contratual ou eventual de propina na Petrobras? Eu tive a oportunidade de ouvir o Sr. Pedro Barusco em duas ou três comissões internas de apuração. e dessa oitiva, dessa comissão interna de apuração com o Sr. Pedro Barusco, no qual o senhor participou, foi discutido e foi colocado nessas três reuniões o quê? O senhor vai me permitir, mas a única coisa que eu poderia dizer passado esse tempo é que o Sr. Barusco apresentou justificativas ou explicações técnicas para os fatos que estavam sendo analisados, não sendo possível na ocasião atribuir-lhe qualquer irregularidade. Então, a avaliação do senhor como gerente de segurança empresarial da Petrobras das explicações do Sr. Pedro Barusco é que nada ali podia ser imputado a ele. Pelo menos nas três explicações das três reuniões que o senhor participou com ele. Durante um trabalho de uma comissão, nós convidamos várias pessoas que vão prestar, participar de entrevistas, como nós chamamos. Então, nessas entrevistas, tanto o coordenador quanto os outros membros da comissão dirigem perguntas à pessoa que está sendo entrevistada. E ao final dessa entrevista, quando nós identificamos algum desvio, nós consignamos isso no relatório final. E o senhor identificou algum desvio? Ao que eu me recorde, do Sr. Pedro Barusco, quando ela foi identificada, eu não me recordo de nome dele constar em alguma não conformidade dessas que nós registramos. Então, eu não tenho medo de vossa senhoria, enquanto gerente de segurança da Petrobras, o simples fato do Sr. Pedro Barusco ter chegado nessas três reuniões, ter negado e ter feito explicações verbais, na avaliação do Sr. como gerente de segurança empresarial, um técnico experimentado, experiente como vossa senhoria, o senhor ficou satisfeito e não abriu nenhum procedimento de investigação, nem nada. O senhor se deu por satisfeito, e aí a explicação do Sr. Pedro Barusco, por si só, contemplou a vossa senhoria e, consequentemente, a gerência que vossa senhoria, pela sua experiência e pelo seu conhecimento, foi designado para poder exercer. Eu estava me lembrando aqui, enquanto o senhor falava, que, na comissão do Comperge, houve responsabilidade imputada ao Sr. Pedro Barusco. Ah, o senhor só se lembrou agora. O senhor perdeu... O envolvimento do Pedro Barusco, no nível que ele se imputava em corrupção da Petrobras, aí o Pedro Barusco é um fato que passa desapercebido. A senhora só se lembrou agora. Senhor, o senhor me perdoe, mas no momento em que o senhor comentou, eu até fiz uma menção de interrupção. era justamente para dizer que havia me passado aqui agora, nesse momento, a questão relativa ao Comperge. Ele, como era o gerente executivo corporativo da engenharia, ele poderia ou deveria ter percebido desvios nos processos e, consequentemente, foi imputada a responsabilidade, sim, na comissão de Comperge. Como o senhor avalia o planejamento enquanto gerente que era responsável pela área para a instalação do Comperge? Eu não era responsável pelo planejamento para o Comperge, se eu não perder a hora, eu fui responsável pela apuração de como ocorreram as circunstâncias de contratação, das diversas contratações feitas no Comperge. Então, nesse trabalho, nós tivemos oportunidade de identificar que houve falhas de planejamento. E o que chamou a atenção do senhor enquanto gerente para o fato de haver irregularidades na Comperge? O que foi que chamou a atenção de vossa senhoria? Nós tivemos falhas de gestão, entre elas essa que já foi mencionada aqui no planejamento, tivemos também falhas na condução dos processos licitatórios. Também comentei aqui a questão do potencial de direcionamento a partir da flutuação das estimativas da Petrobras. E quais os problemas o senhor identificou na Reneste? Eu não participei da comissão que fez a apuração da Reneste. Ela foi conduzida por outro grupo. E na compra da refinaria de passadinho, o senhor identificou algum problema? O senhor participou da avaliação para a compra? Eu não participo dos processos de negócio. Apenas quando há alguma potencial irregularidade num processo de negócio, é que a minha área deveria ser demandada. No caso, foi constituída uma comissão interna de apuração e nessa comissão interna de apuração eu fui membro e pude constatar, sim, alguns problemas. Então, eu, dentro do conjunto dos membros da comissão, como eu disse, o principal deles foi essa inversão da lógica de negócio. O senhor acredita que houve ajuste de preços e direcionamento para as empresas específicas, no caso da Comperge e da Reneste? Eu coordenei a comissão do Comperge e o que nós identificamos de não conformidades, nós procuramos apontar. que contamos também com prova emprestada da operação Lava Jato. O senhor apontou, mas o senhor, então, aqui afirma se houve ou não ajuste de preço e direcionamento, principalmente como coordenador que foi na questão da Comperge? Direcionamento, sim, ajuste de preço fora do nosso alcance. Então, ajuste de preço o senhor não conseguiu identificar? O que nós conseguimos identificar foram variações mais estimativas da Petrobras. Agora, o senhor me perdoe, mas eu não consideraria esse fato não ele atribuiria essa expressão ajuste de preço, porque isso a gente não presenciou. O que a gente presenciou foi que uma estimativa de ganhos de um bilhão e oitocentos mil para uma obra. No momento seguinte, ela caiu para um bilhão e quinhentos e depois subiu para dois bilhões. Então, isso foi o que a gente constatou. Mas o senhor, então, afirma que o senhor constatou, portanto, que houve direcionamento, foi isso que você disse, para empresas específicas. Direcionamento, em cada processo que nós identificamos para uma empresa, nesse sentido, para empresas específicas, nenhum conjunto mais amplo. Sim, mas para empresas em cada um dos processos, empresas que foram vencedoras do certame ali. Exato. Então, houve esse direcionamento. Exato. Para que empresa A, ou empresa B, ou empresa C, fosse vencedora daquele certame, daquele processo. Em alguns certames, sim. Então, direcionamento claro e evidente. Direcionamento claro e evidente. Se foi explicado? Eu só estou colocando uma expressão clara e evidente, que é difícil a gente afirmar. A gente identifica um indício de direcionamento. Quando nós vemos as estimativas da Petrobras passando por sucessivas mudanças, até que uma determinada empresa se encaixe dentro do perfil daquela estimativa, nós interpretamos que isso é um indício forte de direcionamento. burlando, em outras palavras, burlando todo o procedimento legal para que uma empresa, como você colocou agora, ela possa se encaixar naquilo que é exigido até ela ser vencedora daquele certame. Sim. Ok. O senhor tem conhecimento de ativos que a Petrobras possui ou possuiu na África? Pela imprensa e também os ativos que eu tive a oportunidade de visitar e de prestar algum tipo de apoio de segurança quando surgiu alguma situação que demandou esse tipo de presidência. O senhor acabou de afirmar que coordenou essa etapa do Compeche e o TCU apontou que dado atraso nas obras do Compeche o prejuízo seria de 1,4 bilhão de reais. Como o senhor explica isso? Na comissão que nós coordenamos nós identificamos realmente um prejuízo que pelo menos num caso nós identificamos um prejuízo de um bilhão e justamente decorrente da questão do planejamento incipiente ou infeliz. Então quando vai ser feito um planejamento para uma obra tem que ser feito um trabalho de modo que todas as ações se concluam aproximadamente no mesmo período para que não haja pedaços da obra concluídos enquanto outros pedaços ainda estão em construção. Então no caso do Comperje nós identificamos que algumas partes da obra foram concluídas praticamente 80% concluídos enquanto outras partes ainda demandariam um tempo razoável para a construção e isso acarretou prejuízos sérios dessa ordem de um bilhão por necessidade de revir contratos para hibernação e condicionamento de equipamentos. Só para encerrar sobre isso só duas perguntas houve contratação de alguma empresa identificada obviamente pelo trabalho de vossa senhoria sem que o projeto básico estivesse pronto sim o senhor sabe isso é recorda qual foram essa empresa em qual contrato excelência isso consta do relatório agora de cabeça aqui eu não lembra perfeito só para encerrar senhor presidente os diretores da Petrobras poderiam tomar decisões que envolvessem grandes contratos ou pagamentos sem o conselho de administração da Petrobras tivesse conhecimento ou sobre eles deliberasse o senhor sabe me afirmar isso é a Petrobras tem um sistema de governança em que alguns fatos estão no controle da diretoria executiva outros exigem parecer do conselho então por exemplo aquisição de ativos ou venda de ativos exige a participação do conselho agora uma vez que o conselho tenha aprovado um projeto em torno de investimentos cada um dos procedimentos relacionados àquele plano não necessariamente terão que passar pelo conselho segundo eu entendi do tempo que trabalhei lá ok muito obrigado senhor presidente agradeço deputado André Moura e vamos agora para a lista de inscrição dois não dois senão